E a redução da taxa Selic ajuda a estimular a economia. Os juros mais baixos incentivam a produção e o consumo. E os micro e pequenos empreendimentos passam a ter maior facilidade com os bancos na hora de buscar crédito e financiamento. O centro de Teresina é um verdadeiro termômetro do comércio da capital. Mas é preciso ficar atento à forma de pagamento. Se for parcelar, muita atenção nos juros que estão lá nas alturas. Pela primeira vez em quase três anos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central resolveu reduzir a taxa de juros da economia brasileira, a Selic. Embora não entendendo muito bem, a população já vê com bons olhos a iniciativa. Max era administrador de uma ótica. Há três anos, resolveu abrir a loja própria. Na época, com os juros nas alturas, a saída foi financiar o empreendimento com recursos próprios. Há três anos atrás, abrimos com a dificuldade do dinheiro próprio. Hoje já está se tornando um pouco mais viável, por conta da taxa dos bancos, o Selic, que se tornou mais baixo, para você resgatar esse valor, pegar esse valor e investir. O jovem empresário já pensa em abrir uma segunda loja. Administrador e com um bom conhecimento do mercado, ele sabe que a queda dos juros é o ideal para fazer um financiamento, mas com muita cautela. Já estamos em andamento de uma unidade, mas para isso tem que ser tudo bem estudado, tudo bem planejado. Com a medida do Banco Central, a taxa de juros caiu 0,50%, de 13,75% para 13,25%. De acordo com este economista, é uma tendência que vai até o ano de 2026. Houve uma queda de 0,5% na última reunião do Copom. O que isso significa para a população? Significa que a população vai ter mais crédito, ou seja, as instituições financeiras vão melhorar o crédito. O que é o crédito? O crédito é você facilitar isso para o consumo. Tendo o consumo, você tem a arrecadação. Por outro lado, quando você aumenta a taxa de juros, você diminui o crédito e controla a inflação. O que o Banco Central agora, dada a sua independência, o que o Banco Central segura é, primeiro, a inflação, segundo a despesa pública do governo, ou seja, a dívida pública do governo. E ele deixa um recado para os empreendedores como o Max. O momento sinaliza para investimentos, mas somente a queda da Selic não é suficiente. A gente precisa ver, junto com as instituições financeiras, é a diminuição da taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial, que é muito alta para os consumidores. É chamada de espríades, ou seja, o que as instituições financeiras precisam diminuir esses espríades, o Banco Central precisa cobrar isso, as instituições, para que isso seja facilitado para o consumidor, principalmente para o consumidor final, que não paga essa taxa de juros de forma extorsiva, que é a taxa de juros no Brasil.